Vem lá, descendo a ladeira A batalha, vou no meu lar Vem lá, descendo a ladeira Aqui com o meu anjo E penso de tomar Sim, vai! Trio Marajão! Valeu Caíque, valeu família, obrigado hein! Os forrozeiros que acompanham a gente aqui Sempre muito bom! Isso aí Daniel! Obrigado, obrigado aos forrozeiros, valeu! E os nossos amigos Samba de couro, presente aí Um alô aí para os nossos amigos da Cosa TV Tamo junto, valeu! Um abraço para cada um de vocês A gente tem pouco tempo, então vamos tocar É isso aí gente! Festa linda! Cosa! Comanda o seu medo, tá tudo o seu medo? Comanda o seu medo! Comanda o seu medo! Lá! Comanda o seu medo! Excida! Nunca teve a salão O amor perdido Você me acredita E morre pedacinho de mim O grande amor se acaba assim De Cristo mais ao vento Não é coisa de manejo Mas a passageira Amor e a vida e passa dentro de uma piada Com a cor deixa a marca E não dá pra falar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor e coração na mão E se pegando fogo Sem saber